Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar a nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam bem acomodados aí para a gente começar a fazer uma revisão. Como a gente sabe, o capítulo 1 do livro de vocês começa falando sobre a República Velha. Mas antes de começarmos, temos que entender que período foi esse da história? O que aconteceu antes desse processo histórico? Sabemos que Dom Pedro II, que estava no reinado antes da República Velha começar, que era a República Velha no início, em 1889, dia 15 de novembro de 1889, correto? Certo? A gente teve aí uma proclamação da República e que teve várias modificações a partir desse momento histórico. Temos agora aí uma República de fato federativa, não é isso? E é onde a gente vai ter os três pilares, o poder executivo, legislativo e judiciário. Aí é que começa a ter essa formação. O nosso primeiro presidente foi o cara chamado Marechal Deodoro da Fonseca. Esse foi o primeiro presidente da República, certo? E a partir daí, muitas outras coisas se modificaram na história do país. Inclusive, os primeiros anos do processo republicano, certo? A gente vai ver que nesse processo de um Brasil que passa a ser república, né? Teoricamente, deveria ter participação do povo. Porém, isso não aconteceu. Para que o Marechal, para que Deodoro, ele chegasse no poder, para que ele se tornasse um presidente, não houve uma eleição como a gente comumente conhece, onde o povo vai até a urna e vota naquele candidato que deseja. Isso não aconteceu. Por quê? A convocação dele foi uma convocação indireta. Quando isso acontece, o povo não tem participação, certo? Se fosse um voto direto, automaticamente as pessoas votariam e elegiam o seu candidato. Então, o que aconteceu? Isso foi acordado entre os militares da época. Esse período da história é também conhecido como República da Espada ou República Velha. Existem vários nomes que são dados a esse momento histórico. República da Espada ou República Velha é a mesma coisa. Então, se você for fazer uma atividade onde está falando tanto sobre República Velha ou República da Espada, é a mesma coisa, certo? Fazer referido ao mesmo conteúdo. Mas eu vou pegar como isso é uma revisão que vocês já estudaram. Vocês já sabem esse conteúdo que eu estou ligada, né? Então, a gente vai focar nos pontos chatos. Lembra que eu falei para vocês que nesse período também da história, houve várias complicações com relação aos poderes. Foi criada algumas alterações dentro daquela Constituição, aquela antiga Constituição que foi colocada, promulgada por Dom Pedro I. Ela foi modificada. Onde vocês vão encontrar essa modificação? Vamos lá. Vocês vão ver aí no livro de vocês, na página 406 do livro de vocês, Nessa página, vocês vão ver os principais pontos que foram estabelecidos pela nova Constituição a partir da República Velha, certo? A gente também vai ter aí, né? O poder político e também o poder dos militares. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, quando esse República da Espada tem um porquê que é chamado dessa maneira, né? Porque foi um período dos militares. Não estou falando de ditadura, certo? Dá para não confundir uma coisa com a outra. Esse é um período da história que também teve atuação de militares, mas especificamente também de coronéis na história do Brasil. Nesse processo, a gente tem o chamado coronelismo. Eu falei para vocês, em aulas passadas, sobre o coronelismo. E falei como eles atuavam dentro do nosso país. Eles tinham um poder absurdo. Eles não eram políticos, mas eles interferiam em assuntos políticos. Também, muitos coronéis, eles se elegiam para governar certas províncias do nosso país. E foi nesse momento que começou o chamado Voto de Caprecho. Lembram disso? Onde os eleitores, eles iam para a urna, que não era uma votação muito justa, e meio que eram pagos para votar naquele candidato que o coronel desejava, que assumisse o poder. Certo? Então, isso aconteceu muito, gente. Também, os grandes donos de terra, os coronéis, os homens que tinham poder aquisitivo naquela época, eles interferiam politicamente porque eram dadas brechas para que eles fizessem isso. Até porque eram os homens que sustentavam o nosso país. Como, por exemplo, os cafecultores da época. Eles tinham uma ligação muito forte com o governo. A ponto do governo comprar todo o café excedente, ou seja, aquilo que não era vendido, seria comprado pelo governo. Agora, vê só que história. Vê se você não vê semelhanças até hoje com relação a isso. Vamos fazer uma analogia do passado e perceber que muitas coisas se reperem no presente. O chamado a boca diurna. A gente pode dizer que é como se fosse o voto de cabresto, onde pessoas se vendem por 30, por 20, por 15, sei lá, por uma feira básica, e votam naquele candidato por conta apenas disso. Então, as coisas se repetem. Né? E a gente tem que estar atento a isso. Certo, gente? Por isso que eu digo que, quando a gente começa a ler a história do nosso país, a gente meio que abre um leque, né? De... Você consegue enxergar muitas coisas, não é? Não é discutir sobre política, mas é você saber a história e a origem do seu país, politicamente falando. Ok? Aí a gente tem aqui a questão, né? De uma república oligárquica. Isso nada mais é que uma política de elites. Ou seja, naquela época, como eu falei para vocês, o voto, ele era indireto. Quando isso acontece, não existe uma eleição onde as pessoas vão até a urna e votar no candidato desejado. Certo? Ou seja, o candidato, ele é escolhido dentro do próprio seio político. O pessoal decide quem é que vai assumir determinado cargo. Então, quando o voto, ele passa a ser direto, não foi uma coisa assim, todo mundo ia votar. Existiam muitas regras. Por exemplo, ex-escravos não podiam. Até porque vocês sabem que fazia pouco tempo que a gente estava aqui livre da escravidão, entre aspas. Porque eu já expliquei para vocês também como funcionava isso. Essa abolição, ela não foi tão abolição assim. Então, aqui a gente está falando de 1889 e a escravidão tinha sido no dia 13 de maio de 1888, a abolição. Então, era meio que recente os novos libertos. Os escravos, eles estavam livres, mas eles não tinham oportunidades. Ou seja, oportunidade de trabalho, de voto. Isso não existia. Então, eles estavam fora da questão de votação. Eles não votavam em ninguém. Analfabetos também não entravam nessa estatística. Mulheres também não votavam. Então, existia todo um cronograma de quem podia e quem não podia votar. Certo? Sendo que, em 1894, certo? Em 1894, aconteceu aqui uma eleição direta. Vocês já estão acostumados com esse meio esquema. Eu estou tentando ser organizada, gente. Porque vocês sabem que o meio esquema não é assim, organizado. Vocês sabem? Mas, enfim, eu estou tentando organizar. E o que aconteceu com essa eleição direta? A gente tem uma mudança do presidente. A gente deixa de ter o Marechal Deodoro como presidente e passa a ter Prudente Moraes em seu lugar. Isso é repressivamente de vocês. E se vocês passarem a ler um pouquinho, vocês também vão ver todo o processo que isso causou na população. A gente, quando fala de presidentes desse período da história, a gente não vê a participação do povo e quem sofria do povo. E enquanto toda essa história, todo esse contexto histórico acontecia, o que acontecia fora do cenário político? As revoltas. A gente sabe. Revolta de Canudos. Lembram dela? A gente vê. A gente vê também algumas outras rebeliões em alguns locais do Brasil que isso incomodava. Que já estava vindo lá de trás, desde a época de Dom Pedro II. Entendeu? Então, só repressivamente de vocês. Então, gente, a partir do capítulo 1 do livro de vocês, vocês vão encontrar as informações necessárias para vocês fazerem as atividades que eu passarei posteriormente. Certo? Lembrando que também devemos destacar nesse período da história um outro movimento, que era o movimento do cangaço. Lembra que eu falei para vocês que existem duas visões sobre o cangaço? Tem gente que achava que os cangaçoes eram super-heróis. Tipo assim, muito corretos. E outra visão é que eles eram ladrões. Que eles eram baterneiros. Porque, de certa maneira, eles eram assassinos também. Mas tem uma questão na parte da história onde fala que eles tragam o que tinha muito para dar o que não tinha nada. Então, isso dava uma visão que eles eram os mocinhos da história. Mas eu deixo com vocês. Eu vou pedir uma pesquisa, sim, sobre isso, sobre o cangaço. E eu quero que vocês coloquem as opiniões de vocês nesse relatóriozinho que vocês vão fazer. Certo? Então, diante de tudo isso, a gente também tem alguns movimentos. Que é o movimento operário. Só estou dando os leques para vocês relembrar. Certo? A gente tem a revolta da vacina. Lembra que eu falei que foi uma confusão. Todo mundo achava que as vacinas iam matar todo mundo em massa. Lembram disso? Lembram do Deus do Alucruz? Pronto. Gente, fica a dica de tudo. Porque, como é uma revisão, né? Eu acredito que vocês já sabem do conteúdo. É só para refrescar a mente de vocês. Mas, não deixem de dar uma lida. De dar uma relembrada. Vê o vídeo com atenção. Se for preciso, volta. Vê tudo de novo. Certo? Eu espero muito que vocês aprendam. Que vocês colaborem. Que façam as atividades. Eu estou morrendo saudável. Principalmente desses debates. Que a gente debatia tanto sobre política. Tanto sobre história. E isso é muito maravilhoso. Então, eu aguardo vocês. Certo? Com o decorrer das aulas. A gente vai se encontrar de novo. E vou passar a atividade, sim. Pelo portal do Plural. Certo? E é isso aí. Fique em casa.